Prova, eu queria ver você falando, a nota técnica não saiu completo, então a gente não sabe os detalhes ainda. Então, o produto, o dinheiro, o poder de adquirir, tem que ter secundário diferente com o banco de empresários de valor. Entendeu? Então assim, quando a gente saiu agora a nota é que vários empresários utilizaram dinheiro...